Estou cansado de viver assim, pensei o que é certo pra poder ser um fim Eu estou quase morrendo aos poucos, por favor, tem com paixão de mim Eu me revo, eu me frosto, perante você Sei que podes me dar pensão, mas eu prefiro Eu sei que podes me dar um mundo inteiro em suas mãos Conhece a partida do meu coração e sabe o momento que ele vai parar Eu sei que a vida sem você não tem incentivo Meu Deus que dá uma boa que é seu filho, deixa o dia vencer com suas mãos Amiga Eu sei que podes me dar um mundo inteiro em suas mãos Conhece a partida do meu coração e sabe o momento que ele vai parar De bater Eu sei que a vida sem você não tem incentivo Meu Deus que dá uma boa que é seu filho, deixa o dia vencer com suas mãos Conhece a partida do meu coração e sabe o que é seu filho, deixa o dia vencer com suas mãos